Vi você de pé no chão, passarinho na gaiola e a panela de feijão Vi você de pé no chão, passarinho na gaiola e a panela de feijão E você não tava feliz, dava pra ver no seu coração Seu sorriso desapareceu, seu cantar nunca mais foi meu Seu cantar nunca mais foi meu Seu cantar nunca mais foi meu Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho, passarinho quer brincar Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho, passarinho quer brincar Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho quer brincar Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho, passarinho quer brincar Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia E ele canta seu nome todo dia Passarinho, passarinho quer brincar E um dia ele foi embora Sumiu sem me avisar Eu chamo ele na volta Sumiu pra não mais voltar Sumiu Sumiu Foi voando pela cidade Nos cantos Nos parques Se você o encontrar Me chame Mande um recadinho Mande um recadinho dele para mim Mande um recadinho dele para mim Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho, passarinho quer brincar Eu sim, eu tenho um passarinho Que passeia bem pertinho do mar E ele canta seu nome todo dia Passarinho quer brincar 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 Passarinho quer brincar